Ae, medo de leisada, peguei um funk insano Tô de foguetão, fumando balão E as cretinas jogam, ela se empolga Não deu atenção, provou que o mundão Não gira capota, ele capota E o meu torpedão, que faz ontontom Só bololosão, descer na favela Mexeu com seu coração, os menor lacradão De astronauta, em cima de festa Vou escolher do rabetão e pôr no garupão Fatiar com a mão, só fatiar com a mão Não leva mal não, o pai tem o dom É só coitadão e fuga na viela Não leva mal não, o pai tem o dom É só coitadão e fuga na viela Tô de foguetão, fumando balão E as cretinas jogam, ela se empolga Não deu atenção, provou que o mundão Não gira capota, ele capota Dei um beijo na coroa e falei pra ela ficar despreocupada Mãe pode dormir mais cedo que hoje, eu não tenho horário pra voltar pra casa Hoje é dia de balada, maldade com as gata, dia de endoidar Mas pode ficar tranquila, mãezinha E qualquer fita é só me ligar De meia a meia, nós acelera a parte O Simeone, bate o Madalai Dá um raspão na favela, desce a viela e pega um pra nóis fumar Liga pra aquelas cadeiras, pras amigadelas, pra nóis se trombar Fala pra já ficar pronto, esperando na esquina E quem vai buscar, hoje é dia de maldade com as gata Então traz as garrafas, fumaça pro ar Hoje a transa tá liberada Pra casa é a de mel que eu vou ficar Dia de maldade com as gata Então traz as garrafas, fumaça pro ar E hoje a transa tá liberada E eu não volto pra casa É aqui mesmo que eu vou ficar Ó, faz desacreditado Fica aí me zoando Ou tá dando risada Do meu foguete do ano Tá tirando menor Só porque ele é assinador Cê vai ver se dá certo Se eu lançar meu porolô Cê vai ver se dá certo Se um dia eu vi lá cantor Nem vou falar nada não Nem vou falar nada não Quando fechar o olho e abre de novo Vou voltar na sua frente com o meu rão, tontão Nem vou falar nada não Nem vou falar nada não Quando fechar o olho e abre de novo Vou voltar na sua frente com o meu tontão Puxa na rasteira, puxa na rasteira, puxa na rasteira pesada, aí ó De uns dias pra cá, os menor tá foda De F-800 comendo várias gostosas De raspão na quebra, é só balançada É fuga nos coxas e nas pirões, é só porra na cara É pé na porta e o pau na jota, quer das grama e conta as gotas Avisa as cadelas, nós vai atracar de meiota Puxa o bonde, é andar do jeito que elas gostam Especialista é nóis nas pica, tem o grau com uma rosa Protetor não dorme na missão, nós não falha De malote os menor engordou e vive na ganda Pega pesado nas baladas, é cobre a garrafada E os quebrada japonês que a fumaça importada Protetor não dorme na missão, nós não falha De malote os menor engordou e vive na ganda Pega pesado nas baladas, é cobre a garrafada E os quebrada japonesse que a fumaça importada Imaginando a mente voa, claro que é fato Um gato preto passando, vão dizer que é má sorte Isso que dá, julga o livro pela capa Vários que diz, tá com você, não te deseja sorte Minha família que tá sempre apoiando E o que tá pra acontecer, vão dizer que foi sorte Nada disso, papai do céu tá guiando Plantei o bem, colhi o bem, agora tô aproveitando Até juntaram na minha cara que prestaram roubo Hoje é só tome la coche no pé ou doze mora Cabelinho tá na régua, lancei o disfarçado E até as que desprezava hoje tá dando bota E quem diria que o neguinho revoltado Sem um real no bolso, se ia dar a volta por cima Tá trajado, o moleque ósseo tá enjoado Lançou uma iPhone e uma casa pra raí Imaginando a mente voa, claro que é fato Um gato preto passando, vão dizer que é má sorte Isso que dá ajuda, eu ligo pela capa Vários que diz, tá com você, não te deseja sorte Agora a BS, MC Wells, Renanzinho VA Vai mandar mais uma que é meio glazada Chama no beat for vent, deixa ela saliante O menor é as palavras pra ser transparente Esquece o passado e pensa no presente Quem cê vai ser lá na frente Escolhe certo se não se arrepende Futuramente, chapa quente É, ó, se é que você me entende Já fui tirado de otário Mas tá girando a roda gigante Lembrado um nego em favelado Tá rumo em estrelado, pastorando funk Ela tá se iludindo sozinha Pois eu juro que eu deixei bem claro Que eu não quero mulher na minha vida É somente a coroa lá no meu barraco Fitinha vermelha da Santa Maria Pra espantar, zoião Sou tão valioso Que várias quer pôr a mão Esse ano eu lanço meu foguete Estado de São Paulo vai ficar pequeno Então vamo brindar Só quem já passou o veneno Esse ano eu lanço meu foguete 2020 vai ficar pequeno Então vamo brindar Tá, 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 vai Então vamo brindar Só quem já passou o veneno É o Igui o fã que é insano É o Igui o fã que é insano, pô Pega, pô, mais um Vai